A CIDADE NO BRASIL Damos as boas-vindas a todos os concorrentes. Estamos prestes a partir para o Dubai. 128 sócios do Anfica vão estar em 128 pontos de partida, tantos quanto as rotas que a Emirates opera no mundo inteiro. As viagens serão entregues aos 5 que conseguirem aterrar mais próximo do Dubai. Pedimos que mantenham os vossos atacadores apertados por uma questão de segurança. Boa sorte e boa viagem! 3, 2, 1, partida! 3, 2, 1, partida! 5, 2, 1, partida! 5, 2, 1, partida! Transcrição e Legendas Pedro Negri